Oi gente, eu sou a Bodeira de Baixa Renda e hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma mesa de jantar com coisas super fáceis de achar e super baratas, uma mesa de jantar de baixa renda. Mas antes de tudo, gostaria de pedir pra vocês se inscrever no meu canal e ativar o sininho e depois que você assistir, comenta lá o que você achou, tá bom? Então bora lá? Pra fazer essa mesa de jantar, eu vou contar uma pequena história. Eu sempre quis ter uma mesa de jantar, mas nunca pude comprar a mesa porque as mesas que eu queria eram sempre muito caras. E aí eu fiquei buscando alternativas e soluções pra criar a minha própria mesa. Eu vi algumas inspirações no Pinterest e no Instagram, inclusive se você não me segue, vai lá, Bodeira de Baixa Renda. E eu comecei a refletir sobre, eu acho que eu consigo fazer uma mesa parecida com essa, enfim. Aí eu fui atrás disso e descobri qual era o pé da mesa que eu tinha visto em uma foto. E eu descobri que o nome desses pés se chamam Herpin Legs. E eu precisava de um tampo, que esse tampo eu queria um tampo de pinos. Só que eu cheguei na loja, não tinha o tampo de pinos da largura que eu gostaria que ela fosse. Era muito estreita, não cabia nem dois pratos e um na frente do outro. Aí eu falei, não, deu tudo errado, não vamos conseguir, enfim. Foi quando eu olhei pro lado e dei de cara com uma porta. Uma porta, uma porta de pinos assim. Aí eu falei, Guilherme, conseguimos a solução. Temos a porta de pinos, vamos levar essa porta e vamos fazer da porta o nosso tampo da mesa. Ela custou R$70,00 a porta. Se você já tiver uma porta na sua casa que não use, que tá impostada em alguma obra, você já pega ela. Como a porta é um padrão de dois metros e alguma coisa de altura, a gente teve que cortar. Nisso a gente levou pra um tio meu que tinha uma máquina de corte e ele cortou da largura que a gente queria, que era 1,30m. Só que quando ele cortou, eu me toquei de que uma porta, ela é oca por dentro. Ela não é... A palavra eu não lembro, mas é maciça, será? Ela não é maciça, ela é uma porta oca. Então a gente teve que buscar uma alternativa pra parafusar os pés, que a gente já tinha encomendado, na porta, no caso que agora era um tampo. E foi aí que eu pensei, 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 achei que ia ter dado errado de novo. Mas não, tem uma solução. A gente mandou fazer numa marcenaria, numa madeireira, na verdade, um quadradinho, que é um quadradinho de madeira maciça, de 15x15, com 3cm de altura. No caso, você não precisa comprar com 3cm de altura, porque fica muito alta, a sua área vai ficar alta. Então eu sugiro que você compre um quadradinho de madeira maciça, de 15x15, todos os lados de 15cm, com a altura de 1,5cm, que já vai dar uma boa firmeza pro parafuso, e já é o suficiente. Não precisa aumentar mais 3cm da sua mesa. E basicamente foi isso, gente. Além desses 3 materiais, que foi a porta, o quadradinho de madeira maciça, os pés, que a gente encomendou na internet, que se chama Airpin Labs, a gente teve que comprar um adesivo de contato, que é uma latinha que custa R$16,00 aqui perto. De repente, se você for numa loja de material de construção maior, você encontra mais barato. E a gente colou esses 4 quadradinhos na nossa porta, nos cantinhos, assim, que vai ser onde a gente vai colocar os pés da mesa. A gente colou um dia, cuidado que o adesivo de contato é bem maleável, a gente colou, aí a gente colocou um peso em cima, e deixamos secar de um dia pro outro, a gente só foi mexer nisso no outro dia. Aí no outro dia, a gente foi, pegou os pés, e parafusou nesses quadradinhos que já estavam colados no nosso tampo. Basicamente, a nossa mesa já estava pronta, só que, quando a gente cortou um lado da porta, essa porta ficou vazada, não tinha acabamento. E a gente queria colocar um verniz, algo que protegesse a nossa mesa de contato com água e tudo mais. Aí a gente foi no marceneiro, que a gente tem aqui pertinho da nossa casa, aqui no Morro do Banco mesmo, e perguntou para ele se tinha alguma sugestão, quanto é que ele cobrava, para passar um verniz, enfim, porque o verniz que a gente iria comprar, era um verniz que só vendia em lata grande, a gente não queria gastar dinheiro comprando uma lata grande. Aí ele falou assim, não, eu cobro para vocês 40 reais, eu faço o acabamento. Ele sugeriu que não passasse verniz, já que é uma mesa que vai ficar dentro da nossa casa. Então, a gente colocou uma seladora, facinho de encontrar, que vende em potinhos menores, você consegue colorir para deixar a sua mesa mais escura, ou não colorir para deixar ela mais clara, da cor da pinos mesmo. A seladora não vai tirar esses veios que tem da madeira pinos, sabe, que eu acho lindo, e eu queria que ficasse. Aí ele cobrou 40 reais, veio aqui, colocou o acabamento naquela parte, que a gente cortou da porta e estava vazada, que se chama fita de borda, se eu não me engano, é isso. Compra um rolinho, compra por metro, mas se você for no marceneiro, você mede a largura da sua porta e leva à medida que a gente vem só o pedacinho. E como é uma porta, a porta levanta umas farpinhas assim, que podem entrar nos seus dedos. Então, foi ótimo ter uma lixadeira profissional para dar esse acabamento melhor. E aí, está pronta a mesa. Sério, a gente gastou 180 reais nos pés, 30 reais nos 4 quadradinhos de 15 por 15, de madeira maciça, 70 reais no tampo e 16 reais no adesivo de contato. Então, gente, soma aí. Soma aí. Editor, bota aí o total. Sério, uma mesa dessa, que eu estava pesquisando na internet, mil reais. Sem brincadeira, sem brincadeira. Uma mesa dessa. Dessa daqui que eu fiz. Claro, gente, a gente teve pequenos problemas, não foi tão simples assim. Quando a gente descobriu que a porta era oca, porque eu não tinha nem pensado nisso, eu quase surtei. Falei, meu Deus, isso está tudo acabado, a gente não vai conseguir. Quando eu descobri, que aí tem o bônus nesse vídeo, entendeu? É o bônus. Quando a gente se deu conta de que a gente tinha que parafusar os pés na porta e não dava para colocar diretamente porque a porta é oca, a gente ficou mais um tempo aí sofrendo até descobrir uma solução. foi quando eu pensei, veio um estalo, a gente compra quadradinhos de madeira maciça, cola na porta e parafusa, Guilherme, tudo certo. Aí Guilherme foi lá na madeireira para comprar, só que o Gui comprou um quadradinho com altura muito grande, acabou, ficou muito alto a nossa mesa. A gente aumentou três centímetros na mesa. Só que a gente já tinha comprado as cadeiras, então as cadeiras ficaram muito baixas e a mesa muito alta. A gente tinha que comer meio que assim, tudo bem que ficaria mais fácil que a gente comer e eu não precisaria nem mexer muito o braço, mas eu não queria que isso ficasse na minha cara, não queria que fosse o perfeito. Então, não foi tão simples como eu estou falando para vocês, mas vocês agora já sabem, não vou permitir os mesmos erros que eu. Por sorte, a minha cadeira, ela tinha uma, nos pés dela tinha uma rosquinha que saía. Aí eu levei com um arseneiro, falei, moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma solução para essas cadeiras levantarem, porque eu não ia cortar os pés da minha mesa, já que os pés eram lindos, tem um acabamento lindo, se eu cortar, não vai fazer o menor sentido eu ter comprado ele, eu não quero mexer no pé da mesa, que seria mais fácil, mas para mim não era o que eu queria. Aí, eu falei assim, tem como a gente fazer uns saltinhos para a cadeira? Aí ele, olha, eu tenho essa madeirinha aqui, mostrou uma madeirinha redonda e tal, que aí, aqueles 3 centímetros de quadradinhos de madeira que eu tive que aumentar da minha mesa, eu também aumentaria das minhas cadeiras. E, gente, quando eu coloquei na cadeira, eu vi que parece que eu comprei sim a cadeira, ficou lindo. Reparem o meu outfit de marceneira. Aí assim, ele deixou o detalhe que vai ficar para fora e mais fininho que vai ficar para dentro para não ter risco de passar direto e a gente perder a altura. Gostei. Ficou lindo, eu amei. Eu amei. Quando eu coloquei, eu falei, gente, parece que eu comprei sim. Nem parece que eu inventei esse negócio. E olha que eu fiquei umas boas semanas tentando imaginar o que eu ia fazer para essas cabelos ficarem perfeitas do jeito que eu queria. Enfim, é isso, gente. Esse é o tutorial da mesa. É simples, é fácil. Você não vai ter as mesmas dores de cabeça que eu. Você já vai encomendar o seu quadradinho de madeira maciça com uma altura de um centímetro e meio para não dar errado. Mas, eu aconselho você, na verdade, se estiver perto da sua casa, você, em vez de comprar a porta, comprar um tampo de madeira pino mesmo que ele é maciço por dentro e você não vai ter esse trabalho. Aí você já parafusa os pés diretamente na madeira, no tampo. E como para a gente foi mais difícil, a gente foi na alternativa da porta que eu amei, achei super de baixa renda. De repente, você já tem uma porta aí que não tem o que fazer ou tem uma obra parada, tem uma porta mas não tem uma mesa, pega a porta e faz a mesa. Enfim, eu não tinha encontrado um tampo pino com a largura que eu queria e a porta era a largura que eu queria. Eu olhei para ela, olhou para mim, eu falei, eu vou fazer uma mesa com você. Vem. E eu fiz. E agora está tudo resolvido. Agora as minhas cadeiras estão padronizadas na altura que eu gostaria e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial sincerão e fácil e de baixa renda. E a minha mesa está linda, gente. Está linda demais. Eu nunca tinha tido uma mesa. A Marilis, vocês já me seguem no Instagram e sabem o quanto que eu sonhava em ter uma mesa de jantar porque em toda a minha vida eu não tinha tido uma mesa. então para mim foi quando eu vi ela pronta e eu coloquei as cadeiras e eu coloquei a toalha de mesa que eu comprei o tecido e pedi para a minha tia fazer a bordinha. Eu fiquei assim com os olhos marejados, sabe? A gente ainda não inaugurou essa mesa. A gente não fez um almoço ou um jantar ou alguma coisa para inaugurar. E eu estava aguardando a gente conseguir gravar esse vídeo finalmente para a gente conseguir inaugurar de coração aberto assim e falar o pessoal já assistiu o pessoal viu como é que é sabe como é que vai fazer vai se inspirar e vai fazer uma também e a gente está muito feliz e eu acho que essa noite a gente vai inaugurar não sei vamos ver se o Guilherme vai querer chegar e fazer um jantar. Um grande beijo da blogueira de baixa renda que ama vocês os vídeos de baixa rendinhas e se vocês fizerem a mesa não esqueçam de me mandar lá no Instagram me marcar que sério gente eu acho muito legal quando vocês se inspiram em algo que eu fiz ou que eu falei eu amo de verdade chegar a casa de vocês a minha voz as minhas ideias as minhas sugestões chegaram até vocês eu amo ver isso tá? e então por favor se vocês quiserem me marquem e um grande beijo espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e aí Se inscreva no canal.